Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Juan Moura E hoje galera, vim trazer uma dica rápida aqui pra vocês, uma dica muito chave aqui no Reaper De como você está transformando duas faixas que estão em mono em apenas um canal estéreo, galera Então, é muito fácil, vou mostrar pra vocês Eu tô aqui com dois canais de violão aqui, vou dar o play pra vocês verem Beleza galera, então Pra vocês estarem transformando essas duas faixas em apenas um canal estéreo, é muito simples Vocês vão criar um outro canal aqui Agora vamos colocar ela aqui em cima, essa track, entendeu? Agora vocês vão clicar aqui na pasta, nesse maisinho pra formar uma pasta Beleza, já criou aqui Agora vocês clicam aqui no maisinho aqui embaixo, na última track Clicou, agora clicamos outra vez no X Clicou de novo e pronto galera Agora vocês já vão estar controlando essas duas faixas aqui nesse canal Se eu der um mute aqui, vai mutar os dois, beleza? Bora galera, vocês podem estar configurando aí as tracks de baixo aqui da maneira que vocês quiserem A questão de pans Vocês também podem estar colocando seus plugins aí em cada track E depois que estiver tudo pronto galera, é muito simples Vocês vão... Vou dar um play aqui pra vocês verem como é que tá soando É muito simples galera Então basicamente aqui é isso Tá renderizando essas duas tracks aqui que tá sendo mandada pra apenas essa track de cima Que é a principal E vai transformar isso em apenas um canal Beleza, tá aqui o nosso canal aqui em cima Vocês podem ver Eu vou até excluir isso aqui ó E é a mesma coisa que tá aqui só que renderizado né galera Vou dar um play aqui pra vocês verem Então é isso galera, vocês podem ver que já tá num canal aqui Aquelas duas tracks em mono que eu tinha Já deixei em apenas um canal Lembrando que eu já tinha feito um vídeo no canal aqui de como fazer isso Só que eu ensinava uma outra maneira, né De uma outra maneira Agora eu tô ensinando de uma outra forma também Que dá pra vocês que tá fazendo isso aí Espero que vocês tenham gostado da dica aí galera Se você gostou deixa o like aí que é muito importante Se inscreve no canal E valeu galera, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau